E agora a gente vai falar da importância da pesquisa para os alunos. Nós acompanhamos a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso dos estudantes de arquitetura. Veja o resultado. Marcos e Marianne são acadêmicos do último semestre de arquitetura. Para finalizar o curso, cada um deles teve que elaborar um projeto arquitetônico. Nós resolvemos estudar a cidade contemporânea, que é depois da década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial, e ver o comportamento que ela teve. E aí, de acordo com esses estudos, a gente chegou na teoria de cidade fragmentada do Aldo Roça, que aí eu consegui identificar alguns problemas, como os centros encontrando espaços obsolescentes e tudo mais. Problemas que a gente vê hoje, que é a degradação dos centros. Eu resolvi fazer, na verdade, um edifício novo, de algo já existente. O Centro Livre de Artes que a gente se encontra hoje no Bosque dos Buritis, aqui em Goiânia, que é um parque que está desde o plano do Atilico Reanima, no plano de Goiânia, do traçado de Goiânia, então eu resolvi pegar isso para voltar a vida também, ao bosque, para ele não se tornar um parque esquecido na cidade. Neste semestre, estão 69 graduandos em arquitetura. Todos os trabalhos estão expostos na área 3. Durante o curso, os alunos aprenderam sobre normas técnicas, urbanização, tecnologias, além de entender o papel que o arquiteto tem na solução dos problemas da cidade. É importante que o aluno tenha a plena consciência de que o problema da cidade, a solução da cidade é do arquiteto. Assim como o médico resolve a questão da saúde, o arquiteto tem que ter a capacidade de resolver as questões urbanas, rurais, e a inter-relação entre os dois. Todos os acadêmicos passam um ano estudando o projeto que escolheram. E ao concluir o trabalho, os alunos notaram a importância e o diferencial que a pesquisa faz. Depois da pesquisa, eu vi que a arquitetura é uma consequência das crises econômicas, ela é uma consequência das necessidades, até mesmo de expressão artística.